Oi pessoal, tudo bem? Dando início a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é esse tour, né? Algumas pessoas têm me perguntado lá no Instagram Como é ter uma cozinha grande? Por que eu optei por ter cozinha grande? E qual a minha cor preferida? A minha cor preferida na cozinha tem alguns detalhes vermelhos É minha cor preferida, que é o vermelho Mas não deixe de ter alguns utensílios de outras cores Mas na cozinha eu gosto de vermelho para dar aquele toque especial Então espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje Já vai se inscrevendo aí no canal, vocês que não são inscritos Dê o seu like e clica no sininho para vocês receberem mais vídeos que eu posto toda semana aqui E me acompanha no Instagram, é arroba selma.azeredogomes Então me acompanha no Instagram, tem coisas legais lá que eu posto, tá bom? Então e agora, vamos para o vídeo Bom, iniciando nesse tour, aqui está a visão vindo da sala, tá? Vou vindo da sala, aí virando aqui, eu tenho aqui esse forno elétrico Muito bom por sinal, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a marca Tem esse micro-ondas aqui, olha eu, espelhado, lindíssimo, maravilhoso, que eu amo Aqui tem esse utensílio aqui, que eu deixo para colocar a concha, tá? Os utensílios aqui, que é fácil, né? Da gente estar usando e também não dá-se muito volume na gaveta Aí eu deixo aqui em cima, tá? Eu gosto bastante dele Aqui tem duas garrafas de água, para a gente não esquecer de beber água Aqui, pessoal, tem essa lixeirinha, que eu gosto bastante dela Eu coloquei até o saco errado Gosto bastante dessa lixeirinha Eu não sou fã de lixeirinha em cima da pia, não Mas como a minha lixeira de chão é pequena Aí eu optei para botar essa lixeirinha aqui Mas eu não gosto porque eu ocupo espaço na cozinha, né? Na pia E aí a gente quer fazer alguma coisa, já tem que tirar tudo Eu quero comprar uma lixeirinha de chão Desse... Desse... Igual essa assim, algo de inox, né? Que se fala Porque aí é melhor, né? Para lavar E elas são mais altas, né? E a minha é dessa cor aqui, mais pequena Aqui tem meu porta-sabão Com a esponja Né? Essa aqui é a minha pia Minha pia é bem grande Tem essa bancada também, ó Tudo igualzinho, né? Minha pia é bem grande Tem aqui esse escorredor de talher Escorredor de prato Coloquei esse capto aqui Que é lindo Que eu ganhei de uma escrita Lindo, muito lindo Que eu já mostrei Né? Esse capto num vídeo Subindo aqui Tem essa fofurinha aqui Que eu já também postei no vídeo Já fiz vídeo fazendo O replantio dela Tem essa prateleira de vidro aqui Maravilhosa Que eu uso também Para colocar o sabão Porta-sabão Eu coloco sempre Esse porta-sabão Ali em cima Para dar mais espaço Para mim aqui, né? Subindo aqui Eu tenho esse armário Que eu coloco as minhas louças Quando eu vou fazer mesa posta, né? Vem um convidado Uma convidada Daí tem ali as xícaras Tem jarra de suco Copos especiais, né? Eu deixo tudo aqui Açucareiro Leiteira, né? Tudo eu deixo aqui em cima Já tem um vídeo aqui no canal Eu limpando esse armário Tem esse outro armário também Que eu guardo algumas coisas Algumas coisas eu deixo aqui Porque não tenho muito armário, né? Essa porta aqui, pessoal Eu fui limpar E saiu um vidro Meu esposo já está providenciando Para colocar um vidro Igual esse aqui, ó Aí soltou o vidro E aí é ruim, né? Porque aí não fica totalmente fechado Mas futuramente Eu vou trocar de armário Porque esses armários Já estão ficando pequenos Tá? Porque a gente tem tanta coisa Para guardar, né? Descendo aqui Tem esse basculhante, né? Que você já conhece Tem essa panelinha aqui, ó Que é para a gente marcar o tempo Que eu ganhei É linda ela A gente marca o tempo aqui Depois eu vou estar mostrando para vocês Descendo aqui Tem esse galão de água Porque a gente gosta de beber, né? Água assim comprada, tá? Tem meu botijão de gás Tem meu fogão Maravilhoso Lindíssimo No último vídeo Eu fiz uma faxina nesse forno Tá? Uma faxina Eu ganhei esse pano de prato aqui De uma amiga Linda, linda, linda Ela faz, ó O trabalho dela é belíssimo Aí eu coloco aqui, né? Para enfeitar Eu coloquei essa semana Esse tapete Toda semana eu troco de tapete, né? Tem semana que eu coloco Um tapete mais escuro Tem semana que eu coloco Um tapete mais claro Aí eu vou fazendo assim Aqui fica o botijão Com esse detalhe aqui Lindíssimo Dessa galinha, né? Que eu forro aqui O fogão O botijão, tá? Aí vindo para cá Tem essa lixeirinha Que eu falei com você Com vocês Essa lixeirinha aqui É muito pequena Eu não uso ela Para colocar lixo Eu coloco saco vazio De supermercado Aí eu dobro O saco vazio, né? E coloco aqui dentro Aqui tem dois galões de água, né? Que a gente compra água Por aqui, tá? A gente não bebe água É da rua, não A gente compra água E bebe água assim No galão Subindo aqui Tem a minha geladeira Que você já conhece Pessoal, olha só Que coisa linda Minha colega foi Um Pantanal Mato Grosso do Sul, ó Aí me presenteou, né? Achei tão lindo Para colocar aqui Olha que coisa linda Mato Grosso do Sul Acho lindo E aqui, né? Essa geladeira Eletrolux Que é maravilhosa Outra amiga também Foi em Gramado Né? E me presenteou Com isso aqui, ó Eu coloco aqui, né? Para enfeitar Que eu acho tão bonito Descendo aqui, né? Tem a minha cortina Coloco essa cortina Mas o meu sonho, pessoal Não é ter mais cortina O meu sonho É colocar aquela Aquela persiana, sabe? Aquelas persiana Acho linda Aquelas persiana Porque a tarde Aqui em casa Bate muito sol Entra o sol, né? Aqui Aí essa cortina Não é suficiente E aí colocando Uma persiana A gente fecha Aí o sol Não vem aqui Para dentro da cozinha, né? Que fica em cima Dos utensílios Então o meu sonho É colocar uma persiana Daquelas Que tem aquela parte branca E aquela parte de visor, né? Tipo rolante Eu acho lindo Bom, continuando aqui Tem esse liquidificador Tá? Da Mondial Que eu amo Eu tenho assim Eu gosto dessa marca, tá, pessoal? Gosto bastante Vermelho, né? Olha que coisa linda Coloquei esse vaso aqui Para dar uma decoraçãozinha Mas a florzinha Está tão fininha Pequenininha Magrinha Esse vaso aqui Eu ganhei Vindo para cá Tem a minha airfryer, né? Que eu comprei Gostei bastante, né? Eu gosto de vermelho Tá? Da Mondial também Eu estou gostando bastante Ainda vou fazer Uma resenha Falando sobre O que eu achei Da airfryer Porque Eu não tinha airfryer E aí eu achei Que isso aí Não resolvia meu problema Então eu falei Bom, vou arriscar E vou comprar Todo mundo já tinha Essa airfryer Mas aí Ninguém falava nada Como que Ficam os alimentos Se frita realmente Como É Como fica a batata Como é que ficava O franguinho E eu aqui em casa Não faço muita coisa frita Não Eu faço assado E faço Ensopadinho, né? Com molhozinho, né? Assim Dourado na cebola E eu não gosto De nada Assim frito Diretamente no óleo Aí eu falei Sabe de uma coisa? Eu vou comprar Para ver como é que Como é que fica E olha pessoal Me surpreendeu Que eu estou Amando Essa airfryer Eu faço pão de queijo Eu faço batata frita Eu faço tudo Eu faço frango Passarinho É uma coisa assim Rápido Linguiça Nossa É rapidinho O pão de queijo Fica uma delícia E o pão de queijo Eu que faço, né? Eu não compro pão de queijo Não Eu mesmo faço Em casa, né? Como eu gosto De fazer as minhas coisas Em casa Então eu faço Congelo os pãozinhos De queijo E aí Quando eu quero comer De manhã ou à tarde Eu coloco na airfryer E olha Fica uma delícia Tá? Gosto bastante Tenho essa fruteira aqui Tá? Que eu não uso muito Isso aqui não Não sei nem por que Que eu comprei essa fruteira Ali fica o espremedor de fruta Fica a sanduicheira guardada E nessa gavetinha aqui Fica algumas coisas Que a gente quer de imediato Uma tampa Uma coisinha assim, né? Coisa esquente Que a gente quer guardar De qualquer maneira Joga ali dentro Tá tudo certo Aí aqui fica o espremedor de laranja Aqui fica a sanduicheira Tá? Que eu guardo aqui E aqui conforme eu falei Eu quase não uso É muito difícil Às vezes eu coloco laranja aqui Mas ultimamente Eu estou guardando na geladeira Porque a gente não usa muito Aí eu deixo na geladeira A laranja Porque aí quando eu for fazer O suco de laranja A laranja já está geladinha Então não precisa botar gelo Não precisa não botar nada E colocando aqui A laranja fica ressecada E aí eu tenho que colocar gelo Ou água gelada no suco E a laranja na geladeira Pra mim, né? Já fica geladinho Então isso aqui Não está sendo muito útil Pra mim não, tá? Virando aqui Eu tenho esse armário Né? Que eu já coloquei ele no vídeo Aqui fica alguns utensílios Aqui é o porta-tempero Aqui é algum elétron também, tá? Um elétron que eu tenho guardado Qualquer dia eu vou fazer um pulco Dentro desses armários todos Pra vocês verem, tá? Virando pra cá Tem essas gavetas Essa aqui é de talher Essa aqui é de talher maior Essa aqui é dos panos de prato Dobradinho Conforme eu já mostrei no vídeo E aqui fica a toalha da mesa Tá? As toalhas da mesa Aqui ficam as panelas Porque aqui, pessoal Ficavam as compras E aqui ficavam as panelas Só que aqui Pra mim Pra ver as compras Fica mais difícil Aqui pra mim Fica mais fácil Eu já tô olhando tudo Tá vendo? Mas futuramente Eu preciso comprar um armário maior Bem grande Porque tá ficando muito apertado Aqui também Ficam as louças Olha só Que coisa linda Que eu ganhei Lindíssimo, né? Ainda não usei Vou deixar aqui Né? Pra qualquer dia eu usar Eu deixo ele guardadinho aqui Porque pra não dar muita poeira Aí eu deixo ele guardadinho Aqui tem alguns copos Xícaras Também ganhei esse joguinho aqui De xícaras Eu tenho bastante xícaras aqui Porque eu gosto De tomar café com xícaras Eu já tenho essa xícara aqui Que nós ganhamos também Eu já postei ela no vídeo Tenho também Uma xícara Um jogo de xícara lá atrás Aqui descendo Tenho meu porta-pão Tá? Eu guardo o pão Isso aqui é um porta-pão Tem uns biscoitinhos aqui Tá? Que eu faço biscoito, né? E aí eu boto assim Pra presentear as pessoas Então essa aqui É um presente Que eu já vou dar E já coloquei aqui no saquinho Pode só colocar fitinho Aqui eu não coloco só pão Coloco também Alguns biscoitos Aqui tem algum Tem esses 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 vidros, né? Esses biscoitinhos aqui Eu que fiz, tá? Eu que faço esses biscoitinhos Esse aqui é um creme crack Que meu marido guarda comigo E esse aqui É os biscoitinhos de limão Que eu tô sempre fazendo aqui Subindo aqui Aqui eu coloco as compras Conforme eu já falei, né? E ali Fica a minha panela elétrica De feijão, né? Pra fazer sopa Eu deixo guardadinha aqui Porque, pessoal Aqui dá muita poeira Então por isso que eu falo, né? Que futuramente Eu preciso comprar mais armário Trocar os armários Na verdade Pra todos esses meus elétrons Ficar dentro do armário Porque aí evita, né? De ficar com poeira, tá? Porque eu gosto da janela Tá sempre aberta, né? Por isso que eu limpo sempre, tá? Vindo pra cá Tem essa televisão Que a gente colocou aqui na cozinha Porque é um lugar Que a gente tá sempre aqui na cozinha E aí colocamos essa televisão Tá? Aqui tá o controle Esse sofá aqui Eu já expliquei no vídeo Tá? De limpeza detalhada pela cozinha Esse sofá aqui tem uma história Nós compramos o sofá pra sala Compramos o sofá novo E aí, né? Trocamos de sofá, na verdade E aí esse sofá ficou lá fora E um gatinho da vizinha Vem nos visitar E aí fez sujeira no sofá Então aí eu trouxe ele aqui pra dentro E aí ele fica aqui E a gente senta Quando visita vem aqui Senta E todo mundo gosta desse sofá Que ele é uma delícia Sentou nele Fica difícil de levantar Porque ele é bem macio, tá? E aqui tem essa mesa É uma mesa simples, tá? De quatro cadeiras Né? Mas eu gosto bastante Coloquei essa toalhinha Que é bem bonitinha E tenho essa travessa aqui Que que acontece Você coloca Acende, né? Coloca uma vela aqui Outra aqui Pra aquecer Aí você faz uma lasanha Você faz Esquenta uma panqueta Faz um suflê Aqui Aí acende aqui embaixo E aí você serve Na mesa O alimento, tá? Eu gosto bastante Dessa travessa O chão é assim Conforme vocês sempre vê, né? Estapete Tá? E é assim A cozinha Tá bom? Voltando pra sala Então ficou assim O tubo pela minha cozinha Então é isso, pessoal Tchau 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 Tchau.